E hoje tava de Camaro, mas tá tranquilo, vamos curtir a balada Só avisa pras amigas que depois tem cachorro, tá ligado? Vem dar um rolê de R1 de Kawasaki na pista, tô de x1 no mar, tô de iate Ela pirou na Cartier que reluz até de longe Eu te convido, donzela, vem colar com o bonde Vem dar um rolê de R1 de Kawasaki na pista, tô de x1 no mar, tô de iate Ela pirou na Cartier que reluz até de longe Eu te convido, donzela, vem colar com o bonde Programa do Jacaré Vai lá, Jôzinho, canta mais uma aí, seu lá mais uma Na moral, vem neném Segurou, segurou Vai, ô Eduardo, começa de novo essa aí dele, vai É sucesso no Brasil Vem neném, vem que vai ficar tudo bem E na pernoite ela vem que tem Vem que tem, vem neném Passa uma noite de ostentação Fica no luxo à vontade, somente com o patrão Vem neném, vem que vai ficar tudo bem E na pernoite ela vem que tem Vem que tem, vem neném Passa uma noite de ostentação Fica no luxo à vontade, somente com o patrão Somente com o patrão Vem com nós, que a baladinha é a maneira Vamos zoar, vamos beber, não tamo de bobeira Abre o chandão, joga na taça pra gente beber Chama as bandida pra colar E se enlouquecer, tem de cem E se patenhas e os cinquenta Ela gamo no malote, ela não se aguenta Quer colar, fazer parte do nosso dia a dia Mas já explano pra você, aqui é ousadia Se o solzão tá estralando na quebrada Mete um Nike no pé e a Juju na cara Acelera a Hornet a mil e cem Hoje a noite é nossa, pode vir que hoje tem Vem neném, vem que vai ficar tudo bem E na pernoite ela vem que tem Vem que tem, vem neném Passa uma noite de ostentação Aqui no jacaré é tudo nosso, meu irmão Demorou tudo nosso MC Josinho! E aí, meu velho, como é que vai? Seja bem-vindo, meu? Seja bem-vindo, Josinho, é da onde? Zona Sul, Diadema Zona Sul, Diadema, um grande abraço pra os diademenses, é isso? É diademense? Não é diademense que fala? Não, diademense não Como é que é que fala quem nasce em diademense? Eu acho que é diademense mesmo, hein? Diademense? É, eu acho que é Ah, não sei, eu não sei, eu não sei A minha mulher também nasceu em diadema Ela fala que é diademense Só se ela também tá errada, né? É, eu acho que é Mas, beleza, o importante é que a rapaziada lá de diadema Também tá curtindo muito o funk, não tá, Josinho? Não só como rapaziada de diadema Como São Paulo todo, Brasil todo, tá todo mundo escutando Brasil inteiro, virou febre o funk Que é por isso que a gente tá botando essa rapaziada aqui Não tem dessa de ser conhecido ou não ser, entendeu? Se apresentar um bom trabalho Vem cantar no programa do Jacaré É só bater um papo com a produção aí E se acertar O que que tá acontecendo? Eu posso continuar aqui? Tá tudo bem com vocês aí? Tá tudo... O que que é? Michael Jackson gosta de criancinhas Ô, Michael Jackson Você toma cuidado Toma cuidado que o pessoal tá de olho em você aí, viu? Ô, Michael Jackson Porque não parece que você tá morto não, viu? I am life forever É, I am life forever, né? Você vai ver o bicho pegar pro seu lado Viu? Ô, ô... Josinho, ó E o pessoal pra te encontrar Nas redes sociais aí Como é que faz? Então, meu Facebook é MCJozinho Funk SP E meu Twitter é Arroba MCJozinho com dois I Maravilha, então leve o nosso abraço lá pra Diadema, viu? E seja bem-vindo ao nosso programa Obrigado por ter participado Valeu, valeu MCJozinho no programa do Jacaré Vamos seguindo Porque tem mais E ainda as meninas vieram fazer a coreografia do programa com ele aqui Da música dele, né? Já participaram do programa E vieram dançar com ele também Gente, é o seguinte Nós queremos bater um papo Com quem quer se apresentar no nosso programa Que é o seguinte Nós estamos com uma grande oportunidade Através do meu Twitter Que é Gimenez do Jacaré Aí você... Manda o seu clipe Manda o seu vídeo musical Eu tô selecionando alguns Pra se apresentarem aqui no programa, viu? E pode esperar que logo será a sua vez Então vai mandando o seu vídeo O seu clipe Pro meu Twitter Arroba Gimenez do Jacaré Certo, meu velho?